Música Galera, vou pedir para vocês se inscreverem no canal parceiro GTA Renato Garcia FC galera Só vídeo top, conteúdo aí de rebaixados Elite Brasil, GTA e Free Fire galera Se inscreve aí, nosso canal parceiro aí, tamo junto galera Galera, vamos iniciar mais um vídeozão aqui que vocês tanto gostam no canal do Luke Então amassa no like aí, certo? Quero te ver se inscreva no canal, vou bater a metinha de 30k até o final do mês galera Então vamos começar o vídeo aqui galera Mais um vídeo aí procurando a personagem feminina Então bora lá galera, selecionei duas mensagens aí no último vídeo de dois inscritos Eu vou deixar na tela aí pra vocês O primeiro local aí que a gente vai galera é lá no shopping, certo família? Então bora lá pro shopping, vamos começar o vídeo aí top, procurando a personagem feminina E galera, quero trocar uma ideia com vocês Porque tem muita mensagem aí que eu leio aí no canal e fico chateado galera Porque tem gente aí que parece que não entende o intuito dos nossos vídeos galera Quer trazer coisa aí nova galera, coisa diferenciada aí pro canal, certo? Porque eu sou um cara que gosta de coisa diferenciada galera Gosto de coisa nova aí, gosto de comentar coisas que podem vir futuramente Mas tem pessoas aí que assim, xingas, haters aí, essas coisas Galera, eu sou um cara aí tranquilo, eu nem respondo quando esse tipo de coisa galera Mas a gente fica chateado de ler essas coisas aí família, certo? Então tô trazendo pra vocês aí falando Galera, você aí que não gosta do canal do Luke, não tem problema família Tem vários canais aí no YouTube aí que você pode curtir aí, que fazem vida real Não colocam coisa que não tem no jogo, que possa vir futuramente Ou coisas diferenciadas, tem vários canais que fazem esse tipo de conteúdo É só assistir eles família, eu não tô pedindo assim, nem obrigando vocês a assistir o meu canal Eu faço o conteúdo pra vocês se divertirem galera Pra vocês aí ver coisas diferentes aí no jogo, certo? Mas tem gente aí que não acaba entendendo o intuito do vídeo família E critica muito aí, às vezes é até grosseiro Ou xinga minha mãe aí família, pega leve família Sabe, não precisa dessas coisas aí, xingar a mãe Ou coisa do tipo Eu tô aqui no YouTube, eu tô trabalhando família Tô fazendo meu trabalho aqui, certo? Querendo ou não, aqui o YouTube me ajuda muito aí Certo? Se não fosse o YouTube, graças a Deus aí minhas condições aí Depender só de trabalho hoje em dia no Brasil é difícil família Então, tem gente aí que xinga minha família Só por causa que eu coloquei um carro diferenciado no jogo Galera, pega leve aí, certo? Pedindo pra vocês aí, pega leve aí nos comentários Porque vocês acham que a gente não lê galera Mas a gente lê sim os comentários, certo? A gente lê todos os comentários de vocês aí, certo? Então, vê bem aí família Vai comentar alguma coisa? Pode criticar sim Sua crítica aí é bem-vinda Aí no canal eu vou ler, certo? Pode até ser uma crítica construtiva pra mim Eu vou ler, vou absorver aí, certo? Sua crítica pra tentar melhorar aí o conteúdo no canal Pra você que não tá sendo agradável aí pra você Mas família, não precisa xingar aí nem mãe Nem nada dessas coisas aí Nem falar palavras obscenas aí, certo? Então, galera, vamos ter consciência aí, certo? Não gosta do look? Sem problema É só não assistir, galera É só não clicar mais no vídeo Tem vários caras aí que fazem conteúdo aí chave também no YouTube Vários conteúdos top aí Só acompanhar os caras também, certo? Não tem só eu aí de YouTuber Então, deixando esse assunto de lado aí, família Como vocês viram aqui, esse drag não tá Se a personagem feminina não tá aqui pelo shopping Então, vamos lá pra escola, galera Segundo comentário aí que apareceu aí pra mim Que eu escolhi, família Foi a escola Então, bora lá Vou marcar aqui no mapa a escola Pra gente ir lá procurar esse danado do easter egg aí, família Eu vou conseguir sair só por... Deixa eu ver se eu consigo sair por aqui, galera Eu vou dar uma levantada no carro Dá uma levantada... Aí, consegui Ele meio que deu um salto aqui Mas a gente conseguiu sair Então, bora lá, galera Pra escola agora Vamos ver se a gente consegue achar aí A nossa personagem feminina Que a gente tanto quer no jogo aí Que a gente tá esperando aí ela Certo? Vamos ver se a gente consegue encontrar ela aí Que o Luke tá muito ansioso, galera Muito ansioso aí Pra que tenha essa personagem feminina no jogo Vai ter vários aí Vídeo com a minha namorada aí Vida da hora Vida real aí Com ela, galera Usando o personagem dela Vai ser várias zoeiras, galera É... Luke tá bem empolgado aí, hein? Então, vamos lá Vamos procurar aqui na escola Estamos indo aqui pra escola agora Vamos ver nessas portinhas aqui Né? Nunca se sabe, né, família? Essas portinhas aqui Que tá escondido o segredo É... Vamos ver no banco aqui Também nada Família, vamos pra trás da escola aqui Pra gente ver se a gente consegue encontrar Alguma coisa secreta aqui no jogo, hein, galera E, galera, notícias aí pra você, hein? Vai ter procurando a personagem feminina aí Num online Então, você que quer jogar comigo Aproveite aí Essa sua oportunidade Vou deixar Essa oportunidade pra você procurar comigo aí Vou dar essa opção Certo? Vai ser muito top Só não prometo hoje, galera Que o dia tá bem corrido aí O dia tá bem maluco Mas, logo, logo aí Nessa semana vai ter aí Num online junto com o Luke Certo, galera? Como vocês viram aí Não tá na escola Então, vamos continuar na busca aí, galera Certo? Quero agradecer você que assistiu até agora Certo? Fideliza no like aí Vamos bater a metinha, galera De 30k até o final do mês Certo, família? Tamo junto Fiquem com Deus E até o próximo vídeo